Brasileiros e brasileiras, eu, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venho a público falar para vocês todos que a partir do ano de 2007, o Brasil faz parte da ALCA. A CIDADE NO BRASIL 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 GRASIL 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 Ele soia em um dia virar careca Serrana falanteira de São Paulo no Jaco Dia é emozinho, do outro é panqueca Muda de ideia como muda de cueca Confia o visual, parece tudo igual Não importa saber o que fazia ser do mal Falam que está do alto e não é capitalista Mas então você mantém a linha de produção Geração, geração, geração Brasil alta! 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 Se as pessoas se esquecem como discordar Todo o país parece que vai bem Você fica feliz e cheio de orgulho Mas ainda é tratado como Zé Ninguém Você chega no tempo e vai ver televisão Sorrisos amarelos te inundem Como acreditaremos em todo esse jargão Se o que rege o mundo hoje em dia é a estética A esquerda é dominada por parte dos velhos Tem propaganda no lugar que você ora Eu já estou até de meio pedido arrego E a direita transformou o consumo em lei Os excluídos não oferecem resistência É fácil assistir, seguro e passivo Mesmo fazendo parte de toda decadência Não deixe a cultura te criar Pois ela só cria o que a interessa pra ver Você fica primão de sua vontade, Zé Ninguém é feliz Na nossa sociedade Vivemos no mundo em que um terço da humanidade faça fome A tortura animal é praticada sem rio com dor Um mundo onde o continente inteiro morre de AIDS E outros sofrem as consequências Sequelas entre o coração, física e mental Exercida pelas empresas multinacionais Ou de uma ditadura extraordinária Que instala sob a máscara da democracia neoliberal E falas que não jovens a serem alienados E mesmo em casa não estão estimulados a lutar Pelo próprio futuro, sem violência Pelo contrário, não aproximados ao autoritarismo É o preço exacerbado Mesmo sem ser condições para lutar Um símbolo vitioso, ignorante, de violência A nível planetário E benefício de uma minoria burguesa e parasita E vocês, o que está fazendo ouvindo esse som? Levante-se e vá lutar pelo seu próprio futuro Apatia! 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 Abertura 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 Não acabou O mundo é outro sistema mesmo é 2005 e agora é guerra Agora é guerra, agora é guerra, agora é guerra de classe É nada É um caralho É Natal É um liberal A hostilidade é aquecer comércio, faz o povo comprar com o décimo terceiro Com a sua família, vem com o seu franguinho, burguês, para as crianças, conta do dinheiro Reitabilidade do Natal é histórica e ninguém se lembra, só o origem pagã Só veja pelo quanto podem alucrar, vem quem foi transformar uma vez a cristã Feliz Natal é o caralho Feliz Natal é o caralho Feliz Natal é o caralho É o caralho Feliz Natal é o caralho Ha 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 ha! Música 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 1, 2, 3, 4, 5 mil Eu quero que o Angar vá pra puta que eu pariu 1, 2, 3, 4, 5 mil Eu quero que o Angar vá pra puta que eu pariu Cultura Punk não se vende 1, 2, 3, 4, 5 mil É realmente muito escrotado Não serve nem pra decorar o muro Mas a divãs e a defesa estão sempre limpadas As ruas são dos poderosos Isso é um absurdo Eu também, eu também, eu também quero as ruas Eu também, eu também, eu também quero as ruas Quero que todos vejam minha frase, meu protesto Com minhas técnicas escrevo uma poesia Grafite é moda porque é cultura É disso que precisamos Pra dos pilares da cultura Eu também, eu também, eu também quero as ruas Eu também, eu também, eu também quero as ruas Eu também, eu também quero as ruas Mas eu também, eu também, eu também quero as ruas Levando na cidade sem fazer nada de errado Trata a sirene, levamos um enquadro Filão, desculpa, atraímos pra deter Vão tomar nossa grana e vão nos bater Policial desprevorado Com o mal da violência de Estado Policial armado Não parta de um terrorista vagado Música Movidos a violência São os guardiões da decadência São aí pra manter privilégios Imbecis que só sabem atirar Policial despreparado Com o mal da violência de Estado Policial armado Não parta de um terrorista vagado Pela vida e pela paz Militares nunca mais Pela vida e pela paz Militares nunca mais Militares nunca mais Pela vida e pela paz Militares nunca, nunca mais A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Corra pela sua vida! Corra pela sua vida! Corra pela sua vida! Corra pela sua vida! Do terceiro mundo da colônia favorita do tio Sam Será que a indivídua é um grande capital E a vida vem cuidando de toda a situação Fora Brasil! Fora Brasil! Passar os gritos do povo sofrendo Fora Brasil! Fora Brasil! Tire suas mãos em cima do Haiti Fora Brasil! Fora Brasil! Passar os gritos do povo sofrendo Fora Brasil! Fora Brasil! Tire suas mãos em cima do Haiti Estamos na guerra e ninguém se lembra disso Mas trança autoritária, ninguém não autoritária Guerra é sempre uma guerra Mas para o morte no cu levemos nos opor Fora Brasil! Fora Brasil! Passar os gritos do povo sofrendo Fora Brasil! Fora Brasil! Tire suas mãos em cima do Haiti Fora Brasil! Fora Brasil! Passar os gritos do povo sofrendo Fora Brasil! Fora Brasil! Tire suas mãos em cima do Haiti Fora Brasil! Fora Brasil! Em 1782 São Paulo Um movimento do libertório Cada que desistiu as organizações Mas uma greve geral Exodeiram o movimento Então foi gerado o caos Defensações amedrontavam a burguesia E a patro-e-la-pórdio pela anaria For toda conquista a zavadeiro Gerou a revolta sindical Fortalecendo mutuamente A favor da greve geral Lá daqui a união É de geral a insulação Lá daqui a união É de geral a insulação Lá daqui a união É de geral a insulação Lá daqui a união É de geral a insulação Lá daqui a paz Vamos noito de promesa, mesmo por quem nós não fosse Pois não, pelo movimento que a greve geral veio a falecer Hoje em dia temos o mundo, então de que é possível E o rei tão pelo anarquista safadê Senão isso a greve geral do mundo inteiro Anáquia União É zero a destruição Teve geral a destruição Anáquia União É zero a destruição Tchau, tchau Mata por cinza em todo lugar Pássaros mortos e doenças a chorar Animais torturados no silêncio, no asfalto Forestas destruídas e feridas a lugar Muita gente a sorrir, muita gente a chorar A poluição hoje faz melhorar Enquanto o planeta que é de todos nós O sorrir vai morrendo a cada dia O bem está próximo, o verde é vermelho Azul é cinza, seu sorriso amarelo Seja entalteada, a dor é banalizada O mundo está morrendo, nós somos quatro Corro, alguém me ajude Somos todos escravos da sua direita Corruímos porque não é prazeroso Correis são nós consequentos porque somos preguiçosos Apenas lamentaremos quando vier a riscar sem Nem por nem pobre sobreviverá Para todos a vida acabará A igualdade com a água cristalina E a água cristalina não vai desistirá Quando devastarem todas as florestas Para ocorrer uma guerra mundial Não haverá abrigo nem conforto pra sonhar E não é Deus que vai te ajudar Tudo sempre na velha luta De quem manda e quem obedece Você acha que pode continuar matando Apoiados por essa ditadura do capital De vocês nada vai sobrar Pois anticapitalistas estão em todo lugar Parraremos vocês e seu sistema cinzento Não mais vão fazer o planeta chorar De que os servos se levantarem Se cuidem dos patrões e suas desresas Construiremos um novo mundo Em que vocês não tem a mão Então enfim a terra poderá sorrir Se inscreva no canal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí